Vou gravar pra vocês um trabalho que eu tô fazendo, é na Fresh Line, que é uma companhia de entrega de comida. E aqui tem vários galpões, várias pessoas trabalhando, é tipo uma indústria. Indústria? Uma indústria? Ou um galpão? Sei. Só sei que eu vou levar vocês, vou mostrar pra vocês o trabalhinho, tá bom? Então vem comigo. Tá vendo? A gente tá fazendo um escritório aqui novo. Ó o neguinho ali, ó. Ó o neguinho, ó. Neguinho, isso aí vai ser o que? A janela, neguinho? Ah, tá. Só vai trazer o vidro, né? Só, só o vidro e o frame, né? E aqui tem que pintar, você já deu a massa, consertou os defeitos da parede. Isso aqui vai ser fácil de pintar, hein? Vai ser escritório novo aqui, né? Eles trouxeram novos, né? Ah, tu comprou? Ah, te deram o cartão, neguinho? O chão, o chão. O chão te deu o cartão, não acredito. Nossa, mãe! O diretor geral aqui da companhia, do Fresh Line, botou o cartão na mão do neguinho. É hoje, né, neguinho? É hoje! É hoje! Eu vou beber champanhe! Ai, meu Deus! Eita, e o outro já gritou lá, eu também quero! Agora, o chão veio aqui ainda agora, porque essa sala aqui também, eu acho que vai pintar. Os caras do carpete não tiraram. O carpete já tá lá, né? O carpete tá lá e eu... Eu vou ligar pra ele aqui agora. Liga pra ele. Liga pra ele. Vou ligar pro engenheiro também, né? Não, o engenheiro é por exemplo não. Ele já teve que ir hoje. Tá. Vou ligar pro chão, pro diretor aqui da... Na companhia. Aproveitou o gabinete e botou aí. Como não tinha acabamento, nós tiramos de um e pronto pregamos de um. Tudo bom? Aprovado. Esse aí é o Edson. Oi, Edson. Edson Araújo. Edson Araújo. Regulei as portas, tudinho tá tudo reguladinho, tudo 100%. Aqui vai ter que trazer a menina pra limpar depois, né? Sim, sim. Esse é o patrúcio. De boa. E ali tá os banheiros. Esse banheiro aqui, essa noite eles entupiram ele. Ontem tá entupido, sério? O banheiro tá entupido, sério? Ontem ele tava de boa. Agora o banheiro chega no dia de manhã, tava vazando água ali. Aí esses banheiros aqui que é pra limpar. Aham, banheiro é pra limpar e pintar a parede, sim, é? Na pintura, não. Não, você quer pra parte de parede, né? Não, você quer pra parte de parede. É isso que eu tô falando. Eu não arranca não, que normalmente tem um coquezinho aqui e pregar aqui. É isso aí. E limpar esses banheiros. Trabalhinho tranquilo. Então, então, deixa eu falar, essas paredes todinha também vão ser pintadas, né? Tá. 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 Ok. Esse meio aqui, ele quer que corta, porque aqui tá quebrado. Ah, não, tem esgoto, ok? Esse aqui, tá aqui, mais ou menos três pancinhas. Quebrar? Tirar fora. Aham. Esse fora, porque tá assim. Aham. Trazer ele que lá. Reto. É, por causa do caminhão que vem pegar o carro. Entendi, entendi. Isso sim, então... Pra aumentar esse espaço aqui. É, aumentar. Aham. Esse é trabalho extra que a gente tá... Que a gente tá vendo aqui pra dar preço. A gente vai ter que montar cimento dos pedacinhos, tá ligado, né? Aham. Não é só o meio aqui, não é só o meio aqui, tem que levar o cimento também. Sim. E vai tirar a areia, a gente vai ter que levar a areia também. É, tirar essa areia aí. Tem que dar o preço da retirada da areia, do cimento, do concreto, das paredes, ó. Tudo trabalho extra que eu vou... Eu que sou a pessoa que faço, que dou o preço, né? No caso, eu venho, filmo, tiro foto e vou medir ali. Eu não preciso medir porque só de olho eu sei quanto eu vou cobrar. Eu vou pra casa, pro computador e faço o preço e mando pra companhia. Isso é tudo trabalho extra, porque o outro trabalho lá, gente, eu já fechei o preço. Tem que tirar esse próprio, dá um jeito de arrumar esse, mas eu corto ele aqui e coloco o pedacinho. É, arrumar essa escada, né? É. E essa parede aqui vai ser pintada ou não? Só aquela, só aquela, tá? Só aquela, escada. Essa parede aqui da escada, arrumar ela. Pintar ela, tá. Pintar ela desse lado, os espelhos, certo não. E aqui, ó. Só os espelhos e os lados, tá? Agora vou ver. É, neguinho, você vai ficar rico nesse trabalho, hein? De tanto trabalho extra que tá aparecendo. Ainda mais com o cartão de crédito na mão, é? Só tô sentindo o cascalho cair, né? Tchim, 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 tchim. Ai, papai. Neguinho trabalha comigo já, gente. Se vocês não conhecem o neguinho, neguinho trabalha comigo. Pra mim, eu não falo, né? Comigo, né? Mais de 10 anos. Isso aí tem que levar, né? Tem que levar embora. Arracar isso aí, quebrar isso aí, joga fora. Aham. É. Mas o cartão, você podia me dar um pouquinho desse cartão, né? Que jeito de um. Só eu. Só eu que vou usar aí. Ó. É ilimitado. Só, é, a festa lá, ó. Sexta, sábado, domingo. Só no cartão. Bruto. Ah, o diretor aqui do Flashline, da companhia. Botou o cartão bruto na mão do neguinho. Esse aqui é o nome da companhia que eu tô fazendo trabalho agora de construir, reformando pra eles. Tá vendo, ó? Freshline. São bem grandes aqui em Nova York, ali é o escritório. A companhia é muito grande. Ali é o Freshline. E é isso aí, gente. Agora eu tô esperando aqui pra conversar com o arquiteto. Do trabalho. Pra poder... Tem mais trabalho pra fazer sem ser esses extras, né? A gente já trabalha aqui. Eu já faço trabalho por eles há muito tempo. Então é isso aí. Tá vendo? Isso aqui, no caso, era um galpão. A gente tá fazendo escritórios. Porque os escritórios são lá na frente só. Então eles querem passar o administrativo pra cá também, a metade. Pra ter mais espaço. A gente sempre pega trabalho, assim, né? Comercial. Pra fazer. Eu tomo conta da papelada. Das reuniões. Da parte burocrática, né? E o neguinho toma conta do trabalho. Com os trabalhadores e tal. E assim a gente vai fazendo os nossos trabalhinhos. E assim é uma junção que deu certo, né? Vai ter que remover também aqueles pedaços de ferro ali. Tá vendo? Que são os railings. Vai ter que ser removido também e retirado. São 12. Bastante trabalho extra aqui. A gente vai ficar um tempinho aqui, viu? Muito bom isso. A gente gosta, né? Agora eu tô esperando uma das meninas que tomam conta das obras aqui. Pra que venha aqui pra gente conversar sobre o banheiro. Que tem papel de parede. Se elas vão querer remover ou não. Vou continuar com papel de parede. O neguinho fica todo feliz, né, neguinho? É lógico. Então, isso aí tem que tirar. Aí tem que limpar aqui, ó. Ajeitar tudo. O neguinho fica todo faceiro com a americanazinha. Chega aqui, ó. Ó a felicidade. É danado, né? É danado, né? Nós temos que tirar todos esses corpos, certo? Então, nós temos 12 pedaços para tirar e retirar daqui. Depois de aqui. Ela é a gerente geral aqui da obra. Não da obra, né? Ela que assina os cheques. Ela que assina os cheques. Então, tem que fazer amizade com o pessoal que assina os cheques, né? Isso é trabalho extra também, tá vendo? A gente vai tirar tudo isso aqui. Essas partes de ferro. Remover. E levar. A gente já viu ali, né? Já mostrei para vocês, ó. A parede que tem que ser pintada. Mas a gente vai de novo lá. O neguinho fica todo ali, ó. Chamando, ó. Falando, falando para ela assim, ó. É, vai ter festa brasileira. Você não quer ir, não? Ele adora. Todo maroto, faceiro, ó. Não pode ver uma americana que fica assim, ó. Olha lá, rasgando o inglês, ó. Tá vendo, ó? Rasgando o inglês, ó. Então, aqui é um colte para tirar o meio fio. Ela quer um preço para tirar o meio fio. Um preço para tirar o meio fio. E colocar o concreto para poder ficar reto. Enfim, vamos lá. Olha lá. Vamos lá, neguinho. Vamos lá, eu vou ficar agora, eu vou tentar. Sim, eu tenho que ir para casa, né? Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando desde as 5 horas. Eu estou trabalhando hoje. Mike, me chamou. Aí, ó, neguinho, ó. Por isso que eu não me preocupo com nada, ó. Só vem aqui só mostrar a cara. Olha isso aí, ó. Gente, fui pegando minhas correspondências aqui. Na caixinha de correio. Chegou esse recebido aqui para mim. Da Jaque. Exatamente. Muito bonitinha para saber o que é. Adoro recebido, gente. Quem quiser mandar aí recebido para mim. Manda porque eu amo, viu? Vamos ver o que é. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que é o meu endereço. Vamos ver o que todo mundo tem no endereço. Meu endereço é só para quem merece ter meu endereço. Olha. Jack Fitwear. Nossa, que linda a caixa já. Que arrasou. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Que loucura, gente. Então vamos. Gente, que caixa bonita. Já que você arrebentou, hein? Agora vamos? Agora vamos. Nossa, boneca. Já que sabe que eu sou colecionadora. Amo. Maravilhoso. Olha o boné. Jack Fitwear. E boteco do Jay, porque a Jack, o marido da Jack, é dono de uma marca de cachaça, né? E ele tem o boteco do Jay. Nossa, mãe, que lindo. Arrasou. Vamos lá, ó. Ai, que gracinha. Vamos ler? Lisa Maravilhosa. Continua sendo nossa musa, mas tem inspiradora. Espero que você use muito seus lookinhos pretos. Sua fã, Jack. Eu que sou sua fã, Jack. Eu que sou a sua fã. Thank you. Ó. E eu sempre falo isso pra ela. Eu sou fã da Jack. Eu vou gravar com a Jack um dia pro canal, gente. Porque eu mereço muito. Ela merece muito estar no canal. Ela é uma inspiração diária. Ela tem um spa. E tem essa marca que é dela, né? De roupas de academia. Jack Fitwear. Arrasou. Tem o telefone, ó. Pra quem quiser encomendar. 973-803-2435. E também tem o arroba do Jack Fitwear, né? Que é Instagram. Mas vai estar tudo aqui na descrição, viu, gente? Vou marcar aqui. Eu adoro receber presente de pessoas que me inspiram. Quando eu gravar com a Jack, vocês vão ver, gente. O tanto que essa mulher me inspira. Muito. Olha a malha. Só pela malha eu já vi que é uma delícia. Nossa. Arrasou pra eu ir pra academia. Porque ela sabe que agora eu estou malhando, né? Não estou malhando a vida dos outros, não, gente. Estou malhando meu corpo. Arrasou lindo o preto que eu amo. Olha. Arrasou. Ah, calça que eu queria. Não acredito, Jack, que você mandou. Meu Deus, que linda. Olha essa malha, gente. Olha essa malha. Essa malha não tem aqui nos Estados Unidos. E vem direto do Brasil, viu? As malhas. Se você quiser, roupa de academia, ó. Eu vou marcar a Jack aqui. Tá? E pode encomendar. Ela manda pra qualquer lugar dos Estados Unidos. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. E eu vou te falar, viu? Ô, chegou gente. Pode entrar. E eu vou falar. Você pode encomendar. Trega pra todos os Estados Unidos. Viu? Vem que vem. E a malha é maravilhosa. Obrigado, Jack. Obrigado pelos presentes. Tamo junto, ó. Vou ficar empinado, ó. Redondinha. Acasou. Acasou. Acasou.